Agora nós vamos até Brasília conversar com a repórter Paloma Santos, porque hoje foi dia de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. Boa tarde, Paloma. O que você destaca aí no encontro de hoje? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, hoje é dia de reunião da Frente e por aqui a reunião ainda está acontecendo. Hoje o assunto do dia é o seguro rural e sobre esse assunto eu converso com o presidente da FPA, o deputado Sérgio Souza. Tudo bem, deputado? Obrigada mais uma vez por conversar com a gente. Deputado, eu queria que o senhor compartilhasse conosco um pouquinho do tema hoje, quais aspectos do seguro rural estão sendo discutidos hoje. Paloma, Priscila, todos aqueles que estão nos assistindo pelo canal rural, uma boa tarde a todos. Olha, o seguro rural cada vez mais está disseminado neste país como um instrumento necessário para garantir e dar a segurança ao produtor rural, né? E nós percebemos isso de maneira muito forte, Paloma. Agora, nesta safra verão, aonde a seca, os interpéries climáticos fizeram principalmente que a nossa região sul tivesse perdas significativas. E o produtor rural que tem seguro, ele pelo menos minimizou o seu sofrimento, aqueles do Proagro, mas principalmente o médio produtor que buscou uma seguradora. No entanto, mesmo com todo o nosso esforço junto ao governo para colocar um recurso do Tesouro, para equalizar esse volume de recursos para o seguro, que é o maior da história, que já estamos planejando um grande para o próximo plano safra, mesmo muitos já tendo recebido, muitos produtores rurais ainda não tiveram o acesso ao prêmio, não receberam o seguro. E eu ando pelo meu estado também, por outros, mas especialmente no Paraná, por onde a gente anda, a gente tem visto muita reclamação. E hoje nós fizemos o quê? Trouxemos aqui a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, a FENSEG, que é a Federação das Seguradoras, trouxemos o Pedro Loyola, que é o diretor do Ministério da Agricultura por esse assunto, dentro da Secretaria de Política Agrícola, e também veio aqui o secretário, o Gustavo Bastos, esteve aqui a OCB, a CNA, o Instituto Pensar Agro, e nos reunimos por quase duas horas tratando desta problemática e encaminhando soluções para o nosso produtor rural. Chegamos à seguinte conclusão, de que os sindicatos rurais, as cooperativas, devem chamar os seus associados para ver quem é que tem o problema e encaminhar isso de maneira conjunta, todos eles para a SUSEP, para que a SUSEP possa agir nesses casos de não pagamento e levantar para ver o que está acontecendo. E quem sugeriu isso foi o próprio presidente da SUSEP, o Camilo, na reunião de hoje. Maravilha. Muito obrigada, deputado. Priscila, é com vocês. Obrigada. Uma boa tarde para você, Paloma, e também para o deputado Sérgio Souza. E nas últimas...